Como liderar uma equipe com pessoas mais velhas do que você? O mercado global apresenta atualmente uma característica muito semelhante de pessoas com diferenças de idade dentro de uma mesma organização e até mesmo dentro da mesma área. Os líderes estão cada vez mais jovens. Um estudo do Centro da Inteligência Padrão identificou que atualmente a característica do profissional jovem é ter pressa. O seu objetivo é crescer rapidamente e para isso ele está em constante busca de reconhecimento e evolução de trabalho. Características como essas aliadas à facilidade de entender tecnologias e o meio digital justificam o aumento no número de lideranças com menos idade no mercado. Ao alcançar a chefia ainda jovem, é comum ser responsável por uma equipe que contenha pessoas mais velhas. Se essa situação já gera conflito no âmbito familiar, imagina no meio corporativo. Você já deve ter ouvido falar ou ter lido sobre as diferenças entre as gerações existentes, denominadas por muitos como Baby Boomers, Geração X, Geração Y e a Geração Z. Sobre elas aqui já falamos no quadro e hoje vamos falar como administrar as diferentes mentalidades, ideias e modos de trabalhar de cada uma, já que elas influenciam totalmente em nosso relacionamento interpessoal. Tendo isso em vista, como agir se você for líder de uma pessoa mais velha? Como ser levado a sério, realizar uma administração eficaz e ainda manter um bom relacionamento nesse contexto? Primeiro, você precisa confiar em suas habilidades diante de uma equipe ou colaborador mais velho. O fato de orientar membros com uma experiência maior que a sua pode trazer insegurança. Para combater esse sentimento, é preciso estar ciente de suas habilidades e depositar a confiança em sua administração. Então, cair em uma síndrome de inferioridade por ser mais jovem, por exemplo, atrapalhará tanto no seu gerenciamento quanto na imagem que você passará para a sua equipe. Demonstre o motivo pelo qual você chegou aonde está. O resultado não será imediato, pois confiança não se cria da noite para o dia, se conquista. Reconhecer seu potencial é imprescindível para ser firme nas suas decisões. Segundo ponto, você precisa estar aberto ao aprendizado. Por ser mais novo, há grandes chances de você aprender com as experiências anteriores da sua equipe, uma vez que alguns estão há mais tempo no mercado de trabalho do que você. Sempre que possível, utilize o conhecimento dos profissionais mais velhos por meio de perguntas ou conselhos. E não pense que tirar dúvidas antes de tomar uma decisão importante deixará a impressão de você ser incapaz de liderar, por exemplo. Lembre-se que melhores resultados surgem a partir de um bom líder, que sabe utilizar do potencial de cada um na sua equipe. Terceiro ponto, mantenha um relacionamento assertivo. O líder mais jovem pode cometer o equívoco de abusar de sua autoridade a fim de alcançar o respeito dos demais. É preciso admitir que todos da equipe, independente da faixa etária, tenham voz. Dê abertura para que se posicionem diante de processos e decisões internas. Desse modo, se sentirão mais valorizados e mais motivados. Haja de modo assertivo para construir um ambiente de trabalho mais confortável. O equilíbrio entre autoridade e coleguismo é a chave para evitar excessos importunos. Quarto lugar, observe, conheça e entenda cada colaborador. Esse fator é primordial. A partir do momento que você estabelece uma conexão individual com o colaborador, saberá quais são suas maiores habilidades e deficiências. Tendo isso em vista, busque não se distanciar por medo da diferença de idade, que seja um empecilho, por exemplo. E tenha em mente que os conhecimentos e visões de gerações distintas pode deixar a troca de ideias entre ambos ainda mais enriquecedora. E o último ponto e não menos importante, a comunicação assertiva. Em casos de conflitos, por exemplo, é importante saber como intervir. Pode acontecer de algum colaborador se sentir incomodado por conta da diferença de idade, mas um bom diálogo, estruturado e de forma correta, é capaz de eliminar e esclarecer as diferenças com respeito e coerência. Aliás, o respeito é a melhor forma de construirmos qualquer tipo de relação. Portanto, jovem líder, respeite a trajetória dos profissionais que fazem parte da sua equipe e aprenda muito com suas vivências. Você só tem a ganhar. O quadro Minha Carreira é produzido para você, telespectador. Envie sugestões de temas para a gente através do Facebook ou WhatsApp da TV Cachoeira ou diretamente para mim. No Instagram é gtomazeteconsultoria. Um abraço virtual a todos e até a próxima!